A partir do ano de 2010, passou a não existir um único lugar em que não haja presença e atuação de organizações criminosas no Brasil. No ano de 2024, foram catalogados 72 grupos criminosos organizados em atividade no Brasil e 22 deles estão presentes em pelo menos 178 municípios da região amazônica. No Pará, esse bando de malfeitores no início da expansão das facções país afora ficava concentrado em sua maioria na região metropolitana de Belém. A população das cidades de Ananindeua, Benevides, Belém, Santa Isabel do Pará, Marituba e Santa Bárbara do Pará passaram a conviver com o tráfico de drogas muito bem estruturado e um número de assassinatos nunca visto antes na Grande Belém, inclusive com a execução de centenas de policiais, bombeiros e guardas municipais com diversos tiros. Com o passar dos anos, os grupos criminosos sediados no Rio de Janeiro e São Paulo foram se alastrando por todo o estado do Pará, inclusive com o domínio de presídios e cadeias públicas. Nas ruas nem se fala, pois a disputa por territórios e pontos de vendas da erva e do pó provocaram centenas de assassinatos e chacinas ao longo dos anos. As redes sociais passaram a ser utilizadas como um canal de recado entre os bandos rivais com a exposição de execuções, decapitações e esquartejamentos dos corpos das vítimas, em sua maioria jovens entre 15 e 30 anos de idade. No dia 13 de setembro de 2021, seguindo o código de conduta violenta destes grupos criminosos, cinco jovens foram sequestrados, torturados e assassinados em uma área de mata da cidade de Parauapebas, localizada no sudeste do estado do Pará. O modus operandi como as vítimas foram mortas deixou a população amedrontada. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Debate, Histórias e Purcast. Eu sou Vinícius Soares e o que estamos falando aqui é um resumo de documentos oficiais, inquérito policial e reportagens. Não estamos inventando nada nesta triste história. Desde já eu peço para que você curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Debate. Às 4 horas da madrugada do dia 13 de setembro de 2021, cinco jovens foram vistos com vida pela última vez em imagens registradas por uma câmera de vigilância entrando em uma caminhonete S10 no bairro Liberdade, em Parauapebas. A partir desta data, os parentes e amigos da jovem Tauane Dias de Jesus, Jefferson Santos de Andrade, Antônio Carlos Chaves Souza, Felipe Silva de Carvalho e Marcos Antônio de Oliveira passaram a divulgar nas redes sociais o desaparecimento de todos eles de forma misteriosa. Com o passar dos dias, o temor dos familiares pelo acontecimento do pior foi só aumentando. Entre os sequestrados, estavam dois supostos membros da organização criminosa carioca e um deles tinha um grau de parentesco com o integrante do rival grupo criminoso paulista. Na tarde de 15 de setembro de 2021, um pescador encontrou cinco cadáveres em avançado estado de decomposição. Os corpos foram encontrados enfileirados, com as mãos cortadas e degolados em um matagal por volta das quatro e meia da tarde, em uma área conhecida como Cachoeirinha, localizada nas proximidades do bairro Vila Rica. De acordo com as primeiras investigações, os executores eram membros de um grupo criminoso e que a motivação dos assassinatos seria uma disputa por território do tráfico de drogas com a organização rival. Já a caminhonete S10, modelo antigo, utilizada no sequestro dos jovens, foi encontrada abandonada em Xinguara, no sul do Pará, no dia 20 de setembro, a 200 quilômetros de Parauapebas. A Delegacia de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil deu prosseguimento às investigações e, no dia 5 de outubro, deflagrou a Operação Incides, onde foram capturadas nove pessoas envolvidas em sete execuções nos meses de maio e setembro em Parauapebas. E, entre os suspeitos, foram apreendidos dois menores em conflito com a lei na época dos crimes bárbaros. No entanto, o líder do bando criminoso, identificado como Marconi de Jesus da Silva, continuava foragido da justiça da capital do Minério, sem deixar pistas. Na época da chacina, na manhã de 16 de setembro, um dia após os corpos serem localizados, Marconi Silva foi avistado pela polícia no bairro Vila Rica, em Parauapebas. Mas o homem percebeu a presença dos policiais e fugiu para uma área de mata. Durante a fuga, Marconi abriu fogo contra a guarnição e não foi mais visto na cidade. O suspeito seria integrante da facção criminosa paulista. Entretanto, o perigoso elemento não foi muito longe, pois no dia 21 de setembro do mesmo ano, Marconi Silva foi preso na cidade de Colinas, próximo à Araguaína, no estado do Tocantins. Na companhia do perigoso homicida, foi preso um casal e apreendida uma pequena quantidade de cannabis sativa. A polícia civil descobriu que Marconi Silva teria passado quatro dias sem se alimentar, premeditando um possível plano B caso ele fosse pego antes de sair do Brasil. A facção paulista teria arquitetado um plano de resgate do suspeito dentro do Hospital Geral de Parauapebas, onde ele teria que ser internado porque estava debilitado devido à fome. Mas a ação criminosa foi interceptada pela polícia civil e a guarda municipal de Parauapebas. Contra o homicida, existia ainda um mandado de prisão em aberto pela participação no brutal assassinato do jovem Ezequiel de Jesus Soares Brilhante, de 24 anos. A execução, conduzida com requintes de perversidade, teve como autores Felipe Pacheco, Carlos Emoji, Gabriel Lourinho e Marconi Silva, no dia 22 de maio de 2021. Na época, o jovem havia chegado a poucos dias da cidade de Itucuruí, localizada a cerca de 420 quilômetros do local do crime. A vítima trabalhava como padeiro e morava no bairro da Paz, em Parauapebas. No mês de outubro de 2021, foi preso mais um adolescente suspeito de participação no ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ele teria confessado que cometeu os crimes análogos a sequestro, tortura e assassinatos da vítimas. Todos os menores em conflito com a lei foram transferidos para o Centro de Internação do Adolescente Masculino de Marabá, instituição conhecida como Cian, e os adultos assassinos passaram a responder pelos crimes imputados a eles na cadeia pública de Parauapebas. Devido ao espaço de tempo, desde a data da chacina, nós não conseguimos informações de como ficou o julgamento e a condenação de todos eles. Porém, uma coisa é certa. O jovem, que se envereda pelo mundo das organizações criminosas, termina sua trajetória na cadeia ou em um cemitério qualquer Brasil afora. Gostou da história? Deixe seu like, inscreva-se no canal Debate e compartilhe o vídeo com o nosso conteúdo feito com carinho para você. Até a próxima!